O presidente Lula descobriu que ele não é persona não grata só em Israel, ele também é persona não grata no Brasil. Preocupado com a sua popularidade, reuniu os 38 ministros e cobrou ações. Como nenhum ministro é competente o suficiente para ajudar, vou tentar aqui ajudar o presidente Lula a sair da encreca que ele se meteu. Primeiro, pede desculpa pelo bensalão e pelo petrolão. Os maiores casos de corrupção da história desse país aconteceram nos governos do PT. Pare de nomear inaptos como Haddad, Tebit, Dino, para cargos que eles não têm competência de ocupar. Pare de taxar. O brasileiro não aguenta mais impostos, não aguenta sindicato, não aguenta mais regulamentação. Tributar a blusinha da Shine e motorista do Uber não vai resolver o problema das contas públicas do Brasil. Pare de chamar as ditaduras da Venezuela e de Cuba de democracia. Pare de achar que a mídia tradicional paga vai lhe ajudar a retomar a credibilidade. Pare de olhar para trás e comece a olhar para frente. Os governos anteriores do PT foram ruins e esse governo está ainda pior. Pare com discursos de que o problema é mercado e que a solução de todos os problemas é o Estado. Só imbecis acreditam nisso. Pare de envergonhar os brasileiros apoiando Putin, Irã e Hamas no exterior. Abandone a ideia de acabar com a liberdade no Brasil. Os brasileiros querem falar o que...